Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto! Sim! Este é o quinto ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a décima quinta no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor! Matrículas abertas! Olá, tudo bem? O programa de hoje abre espaço para falar de um tema que vem tendo grande repercussão na comunidade. A Escola de Educação Básica esteve representada no décimo Fórum Internacional da Juventude, de Pierre de Coubertin, realizado na Eslováquia. A viagem teve um significado especial para a instituição. Foi a coroação de um trabalho diferenciado que vem sendo realizado nos últimos anos, que é o de desenvolver os valores olímpicos no meio estudantil. Isso foi possível depois que a escola se transformou na primeira instituição de ensino do país a receber o certificado do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar um pouco com o diretor da escola, o professor Alain Bresolim, com o professor do curso de Educação Física, José Luiz Dallacosta, o Nino, que começou a desenvolver essa atividade na escola, e também com o professor Edenir Serafini. No segundo bloco, nós vamos continuar conversando com o professor Edenir e as alunas Alexandra Zanella Schuchman e Fabiana Pessin, que foram até a Eslováquia e vivenciaram um pouco mais o espírito olímpico com alunos e professores de vários países. Professor Alain, a escola está vivendo um momento muito especial neste ano. Me parece que isso aqui realmente é uma coroação de um trabalho que vem sendo desenvolvido pela instituição. Olá, Demar. Salve também todos que acompanham o Canal 20. Realmente, a Escola de Educação Básica da URI Erechim, nesse ano, como foi colocado, ela tem uma das culminâncias desse projeto. É muito importante compreender que esse projeto vem sendo desenvolvido já há um bom tempo na escola. E, nesse momento, estar representando o Brasil nesse fórum, que é o décimo fórum que reúne as escolas cobertas de todo mundo, é a consequência de uma série de atividades que vêm sendo desenvolvidas em todos os níveis da escola. Desde a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o curso técnico em enfermagem, como vai ser apresentado depois, com maiores detalhes, em uma série de atividades. Quando falamos em valores olímpicos, quando falamos em programa de educação olímpica, é natural que as pessoas idealizem ou imaginem que isso está vinculado unicamente à prática esportiva. E, na verdade, sim, tem um cunho muito forte do desenvolvimento dos esportes, da realização de atividades esportivas, mas, pela própria natureza dos valores olímpicos, que são o respeito, a amizade e a excelência, isso se expande para todas as atividades da escola. É possível a gente observar essa ênfase em todas as atividades que a escola desenvolve. E, vinculado a isso também, e olhando para a escola hoje como um espaço em que nós atendemos muitas faixas etárias, então, a escola pode ser, para alguns alunos, o primeiro contato com o ambiente escolar, para outros pode ser um dos trechos da caminhada, mas, hoje, a escola de educação básica da URI, compreendendo essa caminhada que um estudante faz na sua vida escolar, além da questão dos valores olímpicos que a gente tem agora pela participação nesse evento, esse momento de grande importância, também como fruto de um trabalho contínuo, nós, nesse ano, mais uma vez, pelo quinto ano consecutivo, também ficamos como a primeira escola mais bem colocada na região, no Desempenho Enem, a 15ª Escola do Estado, e esse trabalho, assim como os demais projetos que vêm sendo desenvolvidos, com certeza é fruto da dedicação de profissionais, dedicação dos alunos, de todo o corpo de gestão da escola, e aqui eu coloco também da universidade, da URI como um todo. Porque a escola está em um ambiente universitário. Exatamente. E cada vez mais a relação entre esses diferentes níveis de ensino que estão unificados numa única instituição, se mostra mais ativo. e com certeza os resultados também são conferidos a isso. Então vivemos, sim, momentos muito importantes. A gente só queria frisar, professor Allan, que outros projetos a gente vai detalhar mais num programa especial que a gente já está programando. Mas eu quero ouvir também do professor José Luiz Dallacosta, mais conhecido por Nino, todo mundo conhece por Nino, mas o Nino é o José Luiz Dallacosta. Como é que começou essa bonita história, professor Nino? Conta um pouquinho para a gente. Bem, Ademar, então, no ano de 2000, eu e o professor Flávio Zambonato fomos convidados a ingressar, então, na Escola de Educação Básica da URI Erichim e a partir daí começamos a desenvolver várias atividades extracurriculares, além da educação física para os anos iniciais do ensino fundamental. E com a vinda do curso de educação física em 2004, começaram, então, começamos a desenvolver também um trabalho conjunto, o curso de educação física com a Escola de Educação Básica. E, em 2009, por meio de uma acadêmica, hoje nossa regressa, Amarília Petsen e Ongarato Badaloch, que desenvolveu um trabalho de conclusão de curso, relacionando, então, o programa e, assim, também criando o programa de educação olímpica da URI Erichim e vários subprogramas. entre esses subprogramas, várias atividades que já aconteciam, como, por exemplo, o acantonamento, mini-tênis, mini-volleyball, futsal, e, por meio desses subprogramas, e também, por meio da colaboração e do envolvimento do curso, professores de educação física, do curso de educação física, juntamente com os professores professores de educação física da escola de educação básica, claro que tendo sempre o apoio da direção da escola e também da direção da própria universidade. Então, dessa forma, foi possível desenvolver esses subprogramas e, por exemplo, é algo que nós não estamos parados, no que já aconteceu, mas, esse ano, nós estamos com um subprograma novo que envolve a educação olímpica e a coordenação motora. Então, vocês vejam que a importância desses subprogramas para o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes envolvidos na escola de educação básica e também dos nossos acadêmicos que estão fazendo a graduação curso de educação física, bacharelado e ou licenciatura, onde eles também podem desenvolver essas atividades, fazendo assim com que eles tenham uma experiência prática, ligando, então, a pesquisa, a extensão, também, ligando também o ensino que acontece na nossa universidade. Então, eu penso que esse casamento, essa união de forças que envolve o curso de educação física e a escola de educação básica, ela só traz excelentes resultados para toda a comunidade acadêmica, para toda a comunidade escolar. Bom, todo bom projeto, grande projeto, precisa que se dê sequência e para que se dê sequência, precisa pessoas que dêem sequência. Professor Edenir, como é que tem sido esse trabalho depois que o professor Nino deixou a escola está no curso de educação física, como é que tem sido a sequência desse trabalho no meio estudativo? Olá, Demar, olá aos telespectadores. A continuidade, ela vem sendo encorpada por projetos novos e dando continuidade àquilo que já foi implantado. A gente é norteado pelos três valores, que são respeito, amizade e excelência e em cima disso então todas as atividades elas vão sendo desenvolvidas. A gente busca fortalecer muito essa questão dos valores, principalmente assim no que tange os aspectos que eles não vivem somente dentro da escola, os aspectos sociais e todos os locais que eles estão inseridos. A gente pode estar exemplificando então eles darem o melhor deles nos estudos e isso pode ser como consequência talvez o primeiro lugar no Enem na região. Também ressaltando que eles façam o seu melhor na escovação dos dentes, o cuidado com a alimentação, na organização dos seus materiais. Então a continuidade ela é norteada por esses valores e sempre buscando inovar e incentivar eles. Eu gostaria de ouvir também uma palavrinha ainda do professor Alain a respeito desse importante projeto que vem sendo desenvolvido dentro da escola. Que diferenças, que características, que mudanças ocorreram no meio estudantil depois da implantação? Até então era sala de aula português, matemática, história, geografia e parece que aí entrou os valores olímpicos na jogada e o que aconteceu? Como o professor Edenir já exemplificou, por serem valores de respeito, amizade e excelência, em suma eles se aplicam a toda e qualquer forma de convivência, de atitudes e assim por diante. Virou uma filosofia da escola também. É uma natureza, na verdade, é uma característica da escola que sim pode ser chamada também de uma filosofia. nós somos certificados, na verdade, no ano de 2013 como escola brasileira Pierre de Coubertin, a primeira escola, por mais que tenham outras instituições no Brasil, nós somos a primeira escola e, o que eu posso dizer, Ademar, como estamos falando de valores, é um trabalho que ele não se encerra, ele continua. A partir de 2013, a gente vem numa caminhada de dois anos em que sim, o envolvimento dos alunos com atividades de natureza social, de natureza cultural, o envolvimento dos alunos com a própria condição de eles próprios estarem se orientando na questão dos valores, então, por exemplo, pequenas atitudes de sala de aula ou então de pátio ou então com os professores, eles próprios já podem ir percebendo aonde se inserem esses valores e eles mesmos já vão gerindo entre eles esse hábito, essa cultura. como eu coloquei, é um trabalho de valores, não é algo que se encerra em um ano ou outro ou algo que foi construído em um ano ou outro, é um trabalho contínuo. Resultados a gente vai observando no cotidiano e acredito que cada vez mais vamos observar resultados, por mais que hoje ainda seja um pouco volátil quantificá-los, porque é um projeto com continuidade e que almeja objetivos muito grandiosos. Bem, nós estamos chegando na metade do nosso programa, certamente nós teremos muito mais coisas para contar mais adiante a respeito desse projeto, porque isso também desencadeia uma série de outros fatores. Mas nós vamos continuar no segundo bloco, continuar conversando com o professor Alan, com o professor Edenir, que vai continuar conosco, e queremos apenas agradecer a presença do professor Nino que pela sua contribuição e agradecer o seu trabalho desenvolvido na escola e agora dentro do curso de educação física. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós continuamos. Fale a língua que seu mundo fala, Centro de Língua Azul e Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press, material didático internacional e professores com experiência no exterior, Centro de Línguas URI Erechim, matrículas abertas. Neste segundo bloco, conforme anunciamos, vamos conversar com o professor Edenir e com as alunas Alexandra Zanella Schuchman e Fabiana Pessin, que foram até a Eslováquia e vivenciar um pouco mais o espírito olímpico com alunos e professores de vários países. Mas eu queria saber primeiro do professor Alain, que é o nosso diretor da escola, como é que surgiu esse convite para ir chegar até a Eslováquia? A formalização desse convite veio pela primeira vez em 2014, no encontro com o professor Norbert Miller, que é hoje o presidente do Comitê Olímpico Internacional Pierre de Cobertin, e veio para a escola um convite para que dois representantes alunos e mais um professor estivessem representando então o Brasil e a escola nesse encontro. Muito importante ressaltar, Ademar, que esse convite ele vem com alguns critérios, então era crucial que os alunos que estivessem representando a escola tivessem um envolvimento em atividades vinculadas aos valores olímpicos, desde atividades sociais, de protagonismo juvenil com as agremiações estudantis, com outros projetos desenvolvidos na escola vinculados à questão artística, cultural, envolvendo as famílias. Então esse foi o principal critério que fez com que a gente definisse pela busca desses alunos. Bom, eu quero ouvir agora do professor Edenir como é que foi a viagem e o que isso significou, o que está sendo, o que veio de especial dessa grande viagem para vocês? A experiência foi, sem sombra de dúvidas, maravilhosa. A gente pôde estar trocando ideias com outros 23 países, em torno de 150 alunos que estavam presentes no evento e o que ficou de mais marcante foi realmente essa integração cultural vivenciada pelos alunos, pelos professores, essa troca de experiência. Então, isso é aquilo que a gente pode trazer de mais marcante para a nossa instituição. Eu quero ouvir também da Alexandra e da Fabiana o que isso significou para vocês, essa viagem. Diga aí, Fabiana. Eu acho que significou muita coisa para nós carregar os valores da escola, amizade, respeito e excelência. Tanto como os valores de se for, speak frankly and act firmly, de ver longe, falar francamente e agir firmemente, o qual todas as escolas Pierre de Coubertin carregam. Para nós, acredito que foi uma experiência inigualável de poder dormir com pessoas de outros países, de conviver com pessoas do mundo inteiro, uma conquista e crescimento pessoal, nacional, de grande aprendizado, que com certeza não pode ser comparada a nenhuma outra viagem a ser realizada. Alexandre, viagem se faz a todo momento, a toda hora, para onde a gente quiser, mas essa foi uma viagem muito especial, né? Com certeza, foi uma viagem muito especial pelo fato de estar com pessoas de outros países, de conhecer novas pessoas, novos veres do mundo e não apenas trazer para cá uma medalha ou trazer para cá um certificado, mas trazer para cá toda essa vivência, poder passar para as pessoas tudo o que nós aprendemos em apenas uma semana e tudo o que nós ainda vamos aprender e ainda temos a crescer como pessoas e como nação, porque nós somos em três para lá, mas nós aprendemos tanto que nós não temos como explicar para todas as pessoas com palavras o que nós vivenciamos, mas acredito que nós tentaremos com certeza passar um pouco do que foi essa experiência. Pelo que eu estou percebendo, houve uma transformação em vocês duas e essa transformação também pode ser percebida nos seus colegas, no seu dia a dia, o que vocês têm sentido? Afinal de contas, não é toda a escola, somos a única escola do país a estar desenvolvendo esses valores. Com certeza, para nós, foi uma transformação total, porque nós chegamos, nós saímos daqui com um ver de uma viagem e nós voltamos com experiências totalmente novas, com novos horizontes, como eu disse antes. Então, a gente começou a colocar isso nesse ambiente escolar que já vinha sendo colocado, que é o respeito amizade e excelência, mas nós vemos que em cada ação que nós temos, em cada palavra que nós dizemos, nós podemos ver isso. E nossos colegas também, não só por querer saber da viagem, mas até falar para mim, para a Fábio, que nós mudamos com pessoas e que eles veem isso, percebem também. Professor Allan, como é que essas informações vão chegar agora aos demais alunos através da Fabiana e da Alexandra? Acredito que agora, Demar, a gente consegue reiterar um pouco do que foi a pergunta do primeiro bloco, do que a gente percebe que mudou. O projeto, no decorrer dos anos, o que lhe traz de mudanças? Como consequência da viagem em si agora, tanto a Alexandra quanto a Fabiana, elas vão disseminar essa convivência durante esses dias. Então, nós temos agora todo um programa de que, para cada nível da escola, e isso adequado também a como a gente se reporta, apresentar uma viagem com tamanhos aprendizados para um aluno da educação infantil, é muito diferente de como você vai apresentar isso para um aluno do ensino médio. Então, a próxima etapa da gente como escola é poder oferecer esses momentos de diálogo, de trocas, entre o professor Edenir, a Fabiana e a Alexandra que foram representando a gente, com todos os alunos de todos os níveis de ensino. Então, nós já estamos com esse cronograma agendado, e eu gostaria de relacionar a isso também que a Alexandra e a Fabiana e o professor Edenir voltam, sim, da Eslováquia com uma medalha, com um certificado. Mas o legado, a responsabilidade que eles têm de serem os pioneiros agora, nesse momento, e poderem dar continuidade a isso aos próximos alunos que daqui a dois anos estarão representando a escola, às próximas gerações de alunos que daqui a alguns anos vão estar chegando na escola e vão estar ouvindo essas histórias, esses testemunhos, isso é algo que eu diria que não existem palavras que possam quantificar ou dar a intenção real. Então, essa é uma importância muito grande. O próprio fato de relatarem a rotina que eles tiveram lá, as trocas que eles tiveram, isso é que acaba trazendo a magnitude, a importância dessa participação nesse momento. Eu quero ouvir aqui também do professor Edenir ainda, que vai falar também sobre a sequência desse trabalho, desse projeto dentro da escola, mas como é que foi conviver com outras pessoas? Sempre, quando a gente viaja, as pessoas ficam interessadas em saber da gente, de onde é que tu é, como é que é a tua cidade, como é que é o teu país, o teu estado, como é que foi divulgar Erechim, divulgar a escola num país tão distante assim? Embora, hoje, pela internet, dá para saber quase tudo, né? A internet, ela encurta caminhos, né? Encurta. Mas, realmente, isso estava muito fortalecido no evento, onde as pessoas a todo instante estavam questionando e querendo saber como é que a gente desenvolvia essa temática de educação olímpica. E o que é importante ressaltar é que tudo aquilo que a gente vinha desenvolvendo não está em nada diferente do que o mundo desenvolve relacionado à temática. Por causa que, como são norteados por valores, são valores humanos, as pessoas, elas têm o mesmo pensar. Então, tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo está muito próximo do que as outras pessoas, todos os lugares do mundo, vêm desenvolvendo também. Então, a todo momento, a gente era questionado e a gente combinava com essa troca de experiência e a construção de novos ideais para que se possa agora estar implementando nas ações futuras. Então, a ideia agora é que, continuando com esse elo que a gente tem do curso de Educação Física Superior com a escola, a gente já tem um grupo de estudos olímpicos, de pesquisa em educação olímpica. Então, a nossa ideia, aos poucos, estar inserindo os alunos da escola também dentro desse grupo e que eles possam, então, estar vivenciando como que a gente pesquisa, como que a gente desenvolve essa temática, não só na execução, mas no pensar também. Para concluirmos, professor Alain, e agora? O que a escola vai desenvolver, vai continuar, certamente, com esse projeto? Quais são os próximos passos? com o retorno de todas essas informações e essas trocas, um processo que eu acho que é inevitável em primeiro lugar é que estamos entrando num período de internacionalização da própria universidade. que foram as nossas ações, certo? Então, as próprias relações e novas amizades que as meninas constituíram, que o professor Edenir constituiu com outros professores que também são pesquisadores em educação olímpica, colocam a escola numa posição de que estamos sendo vistos e também estamos olhando para as outras nações que, assim como a gente, iniciaram e que hoje estão talvez participando da décima edição como nós participamos da primeira. Então, é muito de olhar para essas experiências que já vêm sendo desenvolvidas. O ano que vem o Brasil é sede das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Com certeza, a Escola de Educação Básica por todo esse processo de internacionalização também vai ser convidada, ela vai ser parte de atividades por ser a Escola Brasileira Pierre de Cobertin hoje, atualmente. Então, o que a escola espera a partir disso e a partir desse projeto que começou como o professor Nino colocou lá em 2000, teve uma certificação em 2013, o que a escola espera? A escola espera crescer cada vez mais, crescer cada vez mais baseada, calcada nos valores do respeito, da amizade, da excelência e que, cada vez, as atividades que a escola desempenha, sejam elas atividades de cunho artístico, cultural, cognitivo, esportivo, possam ter essa natureza. E isso também envolve as famílias. Cada vez mais poder trazer a presença das famílias, a presença dos educadores, a presença da sociedade no viver desses valores. professora para encerrar, qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar? Só fortalecendo isso que o professor Alain falou, o Brasil, como sendo sede dos Jogos Olímpicos, existe uma obrigatoriedade em se desenvolver temática relacionada à educação olímpica, a nossa escola, por ser pioneira, acaba sendo o elo relacionado à educação olímpica para as Olimpíadas. Então, uma mensagem que a gente continue cultivando essa questão dos valores em todos os ambientes que a gente possa estar inserindo. Bom, eu gostaria de agradecer, terminamos o nosso tempo, Fabiana, Alexandre, muito obrigado e acredito que vocês vão poder disseminar essa experiência de vocês entre seus colegas. Professor Alain, professor Edenir, grato, e grato também ao nosso telespectador que sempre nos prestigia. Até o próximo programa. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas Uri Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas Uri Erechim. Matrículas abertas. mudanças. Obrigado.